Queria dizer para você, olha, eu estou fazendo as leituras bíblicas aí, as leituras diárias da nossa campanha e está sensacional, maravilhoso, acho que é um dos melhores que a gente já teve. Mas eu queria dizer uma coisa para você, você só vai aproveitar mesmo se fizer os exercícios que tem lá. É uma tentação pular, mas faz lá, preenche lá aquelas perguntas que tem ali para você refletir sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. E tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração, vai ser tremendamente abençoado.